Vou te brilhar mais uma vez Limitado sou, mas pelas ruas vou Pegando a palavra e mostrando quem eu sou Um neguinho que não se acovarda, não, não deixa falha, não Meu alimento é a palavra que é meu mapa E ela diz os lugares em que posso ir Praticar a fé e sempre prosseguir Meu testemunho é uma lição para os loucos Que continua no mundão, irmão Não fica nisso, não, porque o cão está de olho Na sua tova que se for aberta Não, não tem volta e que os fracos queiram ser fortes Pra combater as ciladas do inimigo até a morte Tipo no boliche, tá ligado, fazendo strike No tabuleiro da vida, checkmate E a esperança nasce E a esperança nasce O sol vai brilhar mais uma vez Mais uma vez O sol da justiça resplandeceu Na escuridão não ficarei Vem me curar Necessito da sua graça Habitat em mim Se sinta em casa Vem me curar Necessito da sua graça Habitat em mim Se sinta em casa Não sei viver Sem ter Se liga aí, ó Mais ou menos assim, ó Amor de paz É isso aí, ó Amor de paz Não tive mais Em ti encontro paz Não sou perfeito mais Tenho minhas falhas mais Jesus deixou em mim a sua marca Que não se apaga mais Todos os dias Vou anunciar o bem que ele me faz Ele me ama E ama vocês também É Morreu pelo mundo Sem olhar a quem Quem de verdade Merece o seu amor Então diga pra ele Neste momento, por favor Jesus Cristo Eu te amo, meu Senhor E a esperança E a esperança nasce O vento vai soprar Me dizendo em que direção Tomar Eu ouvirei a voz de Deus Mas a face de mim não Ó filho meu Eu não te esqueci nunca E te guardei E me deixei os meus ouvintes Me aproximei Hoje em teu coração Eu te salarei Vem me curar Necessito da sua graça Habita sem mim Eu não sei viver Sem teu amor Vem me curar Necessito da sua graça Necessito da sua graça Necessito da sua graça Habita sem mim Se sinta em casa Eu não me curar Eu não me curar Eu não me curar Necessito da sua graça Necessito da sua graça Habita sem mim Se sinta em casa Eu não me curar Eu não me curar Eu não me curar Eu não me curar A pancada vai ser nervosa. Bora.